Oi, por favor, você sabe onde é que fica a entrada da sala de reuniões daqui? Marina? O que foi? Você tá bem? Tá válido? O que foi? Não sei, fiquei um pouco tonta. Por favor, uma água, por favor. Acho que foi de emoção. Eu não esperava te encontrar. Ei, é você mesmo? Você tá ainda mais linda do que nos meus pensamentos. Meu Deus, como é bom poder olhar pra você. Você tá dizendo que gostou de me ver? Eu tô adorando. Por quê? Por que você fugiu de mim todo esse tempo? Por que você não deixou os seus pais me darem o seu endereço, falarem onde é que você tava, dar o número do seu telefone? Marina, depois do acidente, eu... Você tá namorando? Não. Por que eu pergunto? Eu achei que você tinha refeito a sua vida. Depois de você, não teve nada de sério na minha vida. Mas você refez a sua. Eu tentei, Pedro. Você disse que não era pra eu te procurar mais. Eu... Eu achei que eu não podia desistir da minha vida, sabe? Eu viajei, eu... Eu morei uns tempos na Itália. Eu conheci outras pessoas também, mas não adiantou. Eu nunca consegui te esquecer. Eu liguei pro seu escritório e me disseram que você tinha ido viajar sem data pra voltar. Eu pensei que eu tivesse perdido você pra sempre. Eu nunca te esqueci. Nunca. Eu nunca deixei de lembrar de você. Desse seu rosto. Do seu olhar. Desse seu sorriso lindo. Você tem certeza que você não tem ninguém? Marina. Você é a mulher da minha vida. Nunca. Eu deixei de te amar. Por quê? Por que que todo esse tempo a gente ficou longe? Não, não, não. Vamos falar no que passou. Tá tão bom eu estar aqui com você. É bom. Eu sabia que esse dia ia chegar e nunca desisto de você. Eu sabia que um dia nós dois a gente ia estar aqui. Eu te amo tanto. Marina. É, o celular. Peraí. É. Oi. É, olha, eu tô um pouquinho atrasada, mas eu já tô aqui fora. Só mais um pouquinho ou eu já entro, tá? Tá bom, obrigada. É que estão me esperando pra uma reunião. Quer saber? Que esperem. Que esperem. Eu não quero sair daqui. Segura minha mão. Não me deixa embora daqui. Não me deixa. Ai, desculpa. Eu nem me dei conta que a mesa tá arrumada pra dois. Você tá esperando alguém? Não, é o meu primo, Nando. Lembra dele? Foi até o carro. Deve estar voltando já. Mas, espera. Deixa eu só olhar um pouquinho mais pra você. Diz pra mim que isso não é um sonho. Diz. Eu vim aqui, eu já trabalho. Vai ter um coquetel de lançamento de um projeto lá do meu escritório. Vai ser umas sete horas. Vem me encontrar. Vem me encontrar, por favor. Olha, eu dou um jeito de sair mais cedo e a gente pode ficar, não sei. A gente pode passar o resto da noite junto, se você quiser. Combinado. Eu venho. Você é o dia mais feliz da minha vida. Agora é melhor eu ir, né? Porque se eu não vou acabar não conseguindo. Vai. É mais tarde. Que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão. Um amor só satisfaz. Além da razão. Não quero mais ouvir quem diz Que o amor é só pra ser feliz Não quero mais ouvir quem diz Ajuda aqui. Pera aí. Um, dois e... Aí. Pra ser feliz Não quero mais ouvir quem diz Que o amor é só pra ser feliz Não quero mais ouvir quem diz